Seu Sorriso Eu faria tudo pra ter você por perto Atravessaria o oceano Por você enfrentaria o deserto Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar Te leva pra bem longe da monotonia Compartilha momentos bons em fotografias Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar Reacender de vez a nossa paixão Botar um ponto final nessa solidão Seu Sorriso é tão lindo como o sol do amanhecer no dia O teu cheiro é mais forte do que a noite de uma madrugada fria Eu faria tudo pra ter você por perto Atravessaria o oceano Por você enfrentaria o deserto Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar Te leva pra bem longe da monotonia Compartilha momentos bons em fotografias Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar É acender de vez a nossa paixão Botar um ponto final nessa solidão Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar Te leva pra bem longe da monotonia Compartilha momentos bons em fotografias Vem cá, tô querendo te amar Conta as estrelas no céu, joga flores no mar É acender de vez a nossa paixão Botar um ponto final nessa solidão Vem cá, vem cá Vem cá